Boa roa, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões, canal GKCDs, no YouTube, o moral de Paratinga, Bahia Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Amor, meu Deus, abençoa nosso caminho, porque eu sei que você é o maior Eu vou pedir a Deus que ele é o maior, pra ele ter a dor, pra cuidar de mim Você me maltratou, você me desprezou, e só pisou em mim Eu vou pedir a Deus que ele é o maior, pra ele ter a dor, pra cuidar de mim Você me maltratou, você me desprezou, e só pisou em mim Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Forró, moleque da pisada Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Como é que eu vou fazer? Sempre canta no comando, por ele eu te chamo, ele vai me atender Aô mulher, eu tinha medo que eu fiz atrás, agora vou te dizer Encontrei outra pessoa só pra te esquecer Por essa mulher que eu estou sofrendo, que eu estou bebendo, tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra te esquecer Se arrepender e pede pra voltar, eu não vou te perdoar, eu vou deixar você sofrer Por essa mulher que eu estou bebendo, tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra te esquecer 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 Ele vai me atender Por essa mulher que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo Tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra voltar Eu não vou te perdoar Eu vou deixar você sofrer Por essa mulher que eu estou sofrendo Que eu estou bebendo Tudo é culpa de você Se arrepender e pede pra voltar Eu não vou te perdoar Como o comando Por ele eu te chamo Que ele vai me atender Porra! Oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Segura essa viola aí, Rony Vai um abraço pra minha mãe, Santina Francisca Aquele abraço Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor A gente já se assabou Foi só um momento de amor Estou pedindo pra você voltar Volta pra curar a minha dor E eu sei se você não voltar Eu já não sei o que fazer Eu estou na solidão Eu estou na solidão Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Eu estou na solidão Estou apaixonado Por você Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor E pra cantar com moleques da pisada Convido eles, Silvio dos Teclados e Rony da Viola É com vocês, garoto Ei, Chico, nós meus parceiros Moleques da pisada Tamo junto Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor A gente já se acabou Foi só um momento de amor Estou pedindo pra você voltar Volta pra curar a minha dor Eu sei se você não voltar Eu sei se você não voltar Eu já não sei o que fazer Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sentindo falta do seu calor Vem amor, dá mais uma chance, por favor Vem amor, dá mais uma chance, por favor Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Valeu meus amigos, sucesso pra vocês Tamo junto Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô galera de todo o Brasil Olha o forró, moleque da pisada chegando aí No fogo de quadrão Madrugada fria Pensando em você Pensando no seu rosto lindo Nunca mais pude te ver Porque você me deixou E eu fiquei na solidão E vou entrar naquele bar E vou pedir para o garçom E descer uma caixa de litrão E convida amigos Pra disfarçar Eu tô apaixonado Vou tomar tudo naquele bar Envolvida amigas Pra gente sair Pra não ficar Naquele bar Se não vou dormir Envolvida amigos Pra disfarçar Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Vou tomar tudo naquele bar Envolvida amigas Pra gente sair Pra não ficar Pra não ficar Naquele bar Se não vou dormir Pra não ficar Madrugada fria Pensando em você Pensando no seu rosto lindo Pensando no seu rosto lindo Envolvida amigas Envolvida amigas Envolvida amigas Pra gente sair Pra não ficar Se não vou dormir Pra não ficar Pra não ficar Naquele bar Se não vou dormir Porra, moleque da pisada O swing que toca Nos paredões Aô, mulher Sempre te amo Tanto seus carinhas preferidos Acorde, pego com Deus Pra você morar comigo Quando eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Essa solidão Vem morar comigo Quando eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Nessa solidão Vem morar comigo Amor, você sabe Que eu te amo Então Só com você Derramo o dom Senta aqui comigo E vamos conversar Você é a minha vida É a mulher preferida Sem você Não sei ficar Você é a minha vida É a mulher preferida Sem você Não sei ficar Quando eu acordei Quando eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Essa solidão Vem morar comigo Onde eu acordei Onde eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Essa solidão Vem morar comigo Aô, galera Olha nós chegando aí Corró, moleque da pisada No balde, quatro E na guitarra Pedro Henrique Sinto essa guitarra Meu parceiro Quando eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Essa solidão Vem morar comigo Quando eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Essa solidão Vem morar comigo Amor, você sabe Que eu te amo tanto Só por você Derramos o amor Senta aqui comigo E vamos conversar Você é a minha vida É a mulher preferida Se você não ser fica Você é a minha vida É a mulher preferida Se você não ser fica Quando eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Essa solidão Vem morar comigo Quando eu acordei A cabeça doendo O coração partido Eu não aguentei Essa solidão Vem morar comigo É a mulher preferida Eu não aguentei O swing que toca Nos paredões Aô mulher Quando eu te mando Mensagem Não se dá pra responder Por que o tempo passa Você vai se arrepender Amor, o que está acontecendo Eu não consigo entender Eu te mandei mensagem Nos dias atrás Você fez o rosa Mas eu não quis me responder Eu passei a dor de ter acordado Esperando por você Esperando as suas mensagens Pra dizer que me ama E não vai me esquecer Esse amor É tão lindo Pro meu coração Esse amor Eu quero ele Pra sempre Em minhas mãos Esse amor É tão lindo Pro meu coração Esse amor Eu quero ele Pra sempre Em minhas mãos E agora Pra cantar com a gente Chega o mês Meus parceiros O forró Batida 10 É com vocês Caramba Deixa com nós Moleque da bizarra Amor, o que está acontecendo Eu não consigo entender Eu te mandei mensagem Nos dias atrás Você visualizou Não quis me responder Eu passei a noite Acordado Esperando por você Esperando as suas mensagens Pra dizer que me ama Não vai me esquecer Esse amor É tão lindo Pro meu coração Esse amor Eu quero ele Pra sempre Em minhas mãos Esse amor É tão lindo Pro meu coração Esse amor Eu quero ele Pra sempre Em minhas mãos E não vai me esquecer Eu quero ele Eu quero ele Por você Eu quero ele Eu quero ele O swing que toca nos paredões Aô, essa vai para você e o parceiro José Mar Mais isso que foi uma corba aqui Sentado nós, toda a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Sentado nós, toda a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Você namorava ele e eu não sabia Mas isso é tudo que é uma covardia Você namorava ele e eu não sabia Mas isso é tudo que é uma covardia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia você incidia Eu não atendia você incidia Agora corra atrás do seu ex-amor Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô, mano, vai, Nilza Olha a mãe chegando no volume 4 Tamo junto e misturado Ela me ligou Ela é de tudo que a gente se acabasse Mas eu não resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Ela me ligou Querendo tudo que a gente se acabasse Mas eu não resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Alô, Zé Calum Olha a mãe de volta em volume 4 A gente faz o sucesso E quem curte é você Oi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Oi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Ela me ligou Querendo tudo que a gente se acabasse Mas eu não resisti Porque meu coração já não tem mais espaço Oi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Oi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Oi, me atende amor Vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto Quero você de volta pro meu coração Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, e agora pra cantar com a gente Meu mano, é assim, seu Eita, mas garoto Deixa comigo, povó, moleque da pisada Tamo junto, meus parceiros Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada, vem e espera Você tá falando com o seu ex Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada, vem e espera Você tá falando com o seu ex Porque se der chamada, vem e espera Você tá falando com o seu ex Quando eu te digo que você não atende O meu coração dispara a chorar Eu durmo e acordo com essa solidão Conta com meus braços que assim não dá Quando eu te ligue e você não atende O meu coração dispara a chorar Eu durmo e acordo com essa solidão Conta com meus braços que assim não dá Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada, vem e espera Você tá falando com o seu ex Quando eu for ligar no seu telefone Eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada, vem e espera Você tá falando com o seu ex Porque se der chamada, vem e espera Você tá falando com o seu ex Moleque da pisada trouxe uma nova emoção No volume 4, conquistou nos corações Aqui é piseria, a galera vai curtir Com o moleque da pisada ninguém vai sair daqui Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Forró, no quadro, para todo o Brasil A galera curte e a galera tem paixão Nós é moleque da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando acói A galera curte e a galera tem paixão Nós é moleque da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando acói Obrigado meu Deus, por esse trabalho realizado Agradeço pelo dom que você me deu Sucesso para todo o Brasil, no suído da pisada Moleque da pisada, trouxe uma nova emoção No volume 4, conquistou nos corações Aqui é piseria, a galera vai curtir Com o moleque da pisada ninguém vai sair daqui Moleque da pisada, trouxe uma nova emoção No volume 4, conquistou nos corações Aqui é piseria, a galera vai curtir Com o moleque da pisada, ninguém vai sair daqui Moleque da pisada, trouxe uma nova emoção No volume 4, conquistou nos corações No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando acói Oh, oh, moleque da pisada, trouxe uma nova emoção O swing que toca nos paredões Alô de queixadas, filho O moral do Piauí, divulgando com qualidades Segura o moleque da pisada no volume 4 Oh, mulher Hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh, mulher Vamos pra balada Se você não foi, eu vou curtir com a mulherada Oh, mulher Hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh, mulher Vamos pra balada Se você não foi, eu vou curtir com a mulherada A mulherada gosta, é de condição E cai na zoeira e na saca porração A gente tá chegando, voltando pra roer Moleque da pisada, esse é o novo CD Oh, mulher Hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh, mulher Vamos pra balada Se você não foi, eu vou curtir com a mulherada Oh, mulher Hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh, mulher Vamos pra balada Se você não foi, eu vou curtir com a mulherada Contatos para show Zé, 2, 9, 98, 33, 18, 24, do Goiás para o Brasil Aô, mulherada, calma agora no salão aí Moleque da pesada tá chegando aí no volo 4 Forró, moleque da pesada, o swing que toca nos paredões Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão O forró tá animado, o povo quer só arrastar o pé Hoje tem a que tá bom, tu posso ou teu é Eu também tô na zoeira, estou indo pra gandaila Boa manhã, cê liga a rádio no avô de saia Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Contatos para show 64996159050 Vai para todo o Brasil O forró tá animado, o povo quer só arrastar o pé Hoje tem a que tá bom, tu posso ou teu é Eu também tô na zoeira, estou indo pra gandaila Boa manhã, cê liga a rádio no avô de saia Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, vai um abraço para meu brother Francisco Produções, tamo junto garoto Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaquejada eu vou partir Eu sei que eu vou partir No meio da balada Bomitando teclado, perder rica na guitarra E a galera está curtindo esse novo pancadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Eu sei que eu vou partir Bomitando teclado, perder rica na guitarra E a galera tá curtindo esse novo tocadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Da onde tem porrova, queijada eu vou partir Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Da onde tem porrova, queijada eu vou partir Eu sei que eu vou partir no meio da balada Vomita no teclado, perder rique na guitarra E a galera tá curtindo esse novo tocadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Eu sei que eu vou partir no meio da balada Vomita no teclado, perder rique na guitarra E a galera tá curtindo esse novo tocadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Da onde tem porrova, queijada eu vou partir Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Da onde tem porrova, queijada eu vou partir Muleque da pisada O swing que toca nos paredões Da onde tem porrova, queijada eu vou partir no meio da balada Vem curtir a salabaia e descer até o chão Porra o moleque da pisada no rolou do quadro Embora que é sucesso Saí do meu sertão pra tocar no Cuiabá Mas daqui a pouco os moleque chegam lá E no meio da viagem meus parceiros limpam a cor Eles vivem uma novinha e querem nos fazer amor E os parceiros não fazem assim, vão pedir o lampadão Vamo pegar essa novinha e descer até o chão Vamo 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 pegar essa novinha e curtir o lampadão Segureça aí que é Antártica Saí do meu sertão pra tocar no Cuiabá Mas daqui a pouco os moleque chegam lá E no meio da viagem meus parceiros limpam a cor Eles vivem uma novinha e querem nos fazer amor E os parceiros não fazem assim, vão pedir o lampadão Vamo pegar essa novinha e curtir o lampadão Vamo curtir o lampadão Vamo pegar essa novinha e descer até o chão Vamo descer até o chão Vamo descer até o chão Vamo pegar essa novinha e curtir o lampadão Contatos para show 998 33, 18, 24 Do Goiás para o Brasil Alô, DJ Guerra Segureça aí, garoto Essa vai pra você Só pra moleque da pisada Volume 4, que é sucesso Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Olha nós aí de novo, curtir, dizer o bom Moleque da pisada hoje vai comer batom As mulherada vai chegando e vai descendo até o chão DJ Guerra, aumenta o som e vão curtir o pacadão Olha nós aí de novo, curtir, dizer o bom Moleque da pisada hoje vai comer batom As mulherada vai chegando e vai descendo até o chão DJ Guerra, aumenta o som e vão curtir o pacadão Vamos curtir o pacadão e bota som pra gerar O swing da guitarra, o chão vai balançar O teme, teme, teme O teme safadinha Teme, teme, teme Requebrando a bundinha Quer balançar, mas tá remexendo a bundinha O teme, teme, teme O teme safadinha O teme, teme, teme Requebrando a bundinha Quer balançar, mas tá remexendo a bundinha Olha nós aí de novo, curtir, dizer o bom Moleque está pisando, a hoje vai comer batom Mas a mulherada vai chegando e vai descendo até o chão Que tem guerra aumenta o som e vamos curtir o pancadão Vamos curtir o pancadão e bota o som pra gerar O som vem da guitarra, o chão vai balançar O teme, 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 o teme safadinha O teme, 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 requebra da bundinha O teme, 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 o teme safadinha Você não quer balançar, mas tá remexendo a bundinha O teme, 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 o teme safadinha O teme, 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 requebra da bundinha O teme, 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 o teme safadinha Você não quer balançar, mas tá remexendo a bundinha Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Segura essa guitarra aí, Pedro Manda rei, parceiro Alô, Vilmar Ferreira O potência do Tocantins A mulherada pira, os moleques da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra temer o chão A mulherada pira, os moleques da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra temer o chão Aê, Manau, tá aí Boca moleques da pisada no som da caminhonete Pira, pira, pira Pira, piriguete Pira, pira, pira No som da caminhonete Pira, pira, pira Pira, piriguete A mulherada pira e vai colando igual chiclete A mulherada pira e vai colando igual chiclete A mulherada pira, os moleques da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra temer o chão A mulherada pira, os moleques da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão No swing da guitarra só levanta poeirão O Pedro na guitarra bota pra temer o chão Pira, pira, pira Pira, piriguete Pira, pira, pira No som da caminhonete Pira, pira, pira Pira, piriguete A mulherada pira e vai colando igual chiclete Pira, pira, pira Pira, piriguete Pira, pira, pira No som da caminhonete Pira, pira, pira Pira, piriguete A mulherada pira e vai colando igual chiclete A mulherada pira, pira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.